Vamos nesse pique, nesse pique mandelão Oi, vamos nesse pique, nesse pique favelão Vai, bota, bota, bota a placa Pra raspar no chão Vai, bota, bota, bota a placa Pra raspar no chão Vamos nesse pique, nesse pique mandelão Oi, vamos nesse pique, nesse pique favelão Vai, pá no chão, pá no chão Pá no chão, pá no chão Pá no chão, pá no chão Pá no chão A CIDADE NO BRASIL